A verdade é a adequação do intelecto à coisa. Veritas es adequatio mentes et rei. Então, quando eu adequo o meu pensamento à coisa que eu conheço, eu conheci a verdade. E não o contrário. Você sabe qual é a definição de ideologia? É a adequação da coisa à mente, e não a adequação da mente à coisa. Por exemplo, se eu conheço uma realidade, eu adequo o meu conhecimento a essa realidade. Mas na ideologia, se eu quero conhecer uma coisa e o meu conhecimento não é de fato o que essa coisa é, eu mudo a coisa para se adequar à minha ideia. Eu mudo o fato para adequar a ideia. Essa não é só a definição de ideologia, é a definição de mentira. Então, guarda isso aí.